Eu preciso de essa tela escola, verde e branco E vamos chegar de canela Como disse a meu padrasto Roberto I Vamos chegar, vamos chegar Chegando de mansinho Ok Sala Trem alto E reche o cenário Trem grande Não sentimos exigir A imagem daquela Que nós nos ama tudo Ah Estrela vai rilhando E o Pai é Deus salto e canto No chão de poesia A verdade principal O subúrbio da central Foi a pioneira E o grande luxo Vamos embora E o grande luxo O combate Para exaltar a sua arte De rir em canto Madureira E a caricatura também Vamos embora Mesmo Com o palco apagado Apoteose 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 O pleno Na gravidade E a caricatura E o grande luxo O que é a imagem daquela E a caricatura também A caricatura também Do nosso samba Um paixão de poesia A verdade principal Do subúlbio da central Foi a pioneira Demacinho, Demacinho, Demacinho E... Garolim quem sai, Garolim Tá louco, Cascadu Tá louco, Cascadu Tá louco, Ana Souza, a poetisa E cantou Maravilha, Maravilha Vou desimante É louco, Paulo Tá louco, presidente A proteose A proteose é o infinito Ótimo, a estrela Brilharão no céu Grande luxo, grande luxo Maravilha, rapaziada Grande luxo, parte Agradeço, peço, parte Que em toda a primeira Cresço Ótimo, ótimo, ótimo O arco apagado A cor de Deus A cor de Deus A cor de Deus É o infinito Continua a estrela Brilharão no céu Agora, eu quero beijar minha mãe Beijar minha mãe Aquele dó Aquele dó É Beijar minha mãe Iete de Souza O meu padrasto Vai dó assim, ó Vem Mas tem Vambora É Deixar agora Outro camassa Deixar pra amanhã Porque De hoje Até o dia Talvez amanhã Eu não possa voltar Ou quem sabe Você mesmo Não irá mais me aceitar Eu conheço a razão Da sua timidez É porque eu encontro Hoje é a primeira vez Vamos Mergulhar no mundo de Brasil Eu tenho Me declarar a sorte Amor A você Vamos ver a canseada Amanhã Parar Eu quero sentir Saudade E poder Dizer Poder dizer Que hoje A lei de verdade Amanhã É ter Sentir Saudade E poder Dizer Poder dizer Que hoje A lei de verdade Que hoje Que hoje A lei de verdade É E hoje A lei de verdade Chantinho